Otay, me conta da sua experiência de ter ficado na Inglaterra treinando por um tempo com o Roger como que foi isso, como que você chegou a ir lá Bom, a experiência de treinar com o Roger eu acho que não tem nem como falar eu acho que foi um dos melhores momentos da minha vida até pela fase que eu tava vivendo a minha experiência lá em Londres eu acho que serviu como amadurecimento e crescimento pra minha vida sabe, assim, hoje em dia eu tenho uma visão do jiu-jitsu completamente diferente do que eu tinha antes então, assim, hoje eu aprendi a amar o jiu-jitsu de uma forma diferente, eu acho que de fora sabe desde 2011 eu vivo muito dentro do jiu-jitsu e esses dois anos que eu fiquei lá eu vi o jiu-jitsu de fora então eu comecei a amar mais o jiu-jitsu sabe, então assim eu não tenho explicação, eu acho que Londres pra mim foi uma das maiores escolas sabe, tipo, na vida no jiu-jitsu eu acho que o meu jiu-jitsu melhorou muito porque eu aprendi a focar mais em mim sabe, aqui no Rio quando eu tava aqui eu treinava mas eu nunca foquei em mudar o meu jiu-jitsu em tentar evoluir, sabe eu achava que aquilo que eu sabia era ótimo ah, tá bom, já sei isso não preciso melhorar mas o jiu-jitsu vem evoluindo, né a cada tempo aí a cada ano que passa o jiu-jitsu evolui mais então eu acho que eu tô evoluindo junto sabe, eu achei que esse tempo que eu ia ficar parada eu não ia evoluir tanto mas eu acho que tem sido uma das minhas melhores fases que louco isso, né porque a gente fica muito preocupado quando a pessoa tá, tipo a gente vê um atleta de alto nível estar fora de alguns eventos e a gente fala meu, o que vai ser agora? então aproveita e me fala sobre isso olha, não foi fácil eu acho que como eu disse, né eu tiro muito como um aprendizado tudo que eu vivi principalmente eu vejo em confiar nas pessoas, né saber quem tá do seu lado e esses dois anos serviu pra isso porque eu via que enquanto eu tava dando demais assim, tipo ah, eu era número um do ranking eu tava ganhando tudo eu tava isso eu via que eu tinha muitas pessoas ao meu lado mas tipo essas pessoas que estavam do meu lado não eram meus amigos não eram pessoas que torciam por mim então eu acho que hoje, né tipo com a maturidade que eu precisei ter pra poder ficar esse tempo longe me ajudou assim a crescer tipo mentalmente saber que tudo na vida é um processo são ciclos na nossa vida eu acho que meu ciclo naquela naquele momento precisava ser encerrado pra eu poder começar um novo ciclo e começar a lidar e saber quem é a Kayane porque eu não sabia quem eu era antigamente as pessoas vinham me elogiar e falavam nossa, Kayane eu sou muito fã do Seu Junjito e eu não conseguia me ver dessa forma eu não conseguia me ver como campeão mundial eu não conseguia ter um posicionamento de campeão mundial então eu acho que hoje eu tenho isso eu sei me impor eu sei dizer não eu sei falar das coisas que eu gosto e antes eu não sabia cara, de verdade até me arrepiou você falando isso que bom então cara, sabe por quê? porque eu lembro desde assim do início então eu acho que a sequência foi mais ou menos assim eles botaram o limite de peso nos campeonatos de Abu Dhabi e aí você ficou de fora daí eu falei cara, que droga mas beleza aí na sequência BJJF pum, doping daí eu falei cara, eu não acredito que ela tá fora tipo dos dois eu falei cara, o que vai ser porque ela é tão nova ela podia estar no melhor momento da carreira dela e aí ela tá fora tá fora dos dois eventos assim, que na época pelo menos é que agora a gente tem visto eventos de lutas casadas mas na época que aconteceu que acho que foi 2017, 2018 foi um choque muito grande porque eu pensava cara, pra que lado a Tayhane vai? eu fiquei realmente tipo, muito sentindo na real eu acho que eu precisei ser parada sabe hoje eu tenho essa mentalidade se eu disser pra você que há dois anos atrás eu tinha eu vou estar mentindo sabe assim que tanto que eu recebi a notícia do Abu Dhabi como eu recebi a notícia da IBJJF foi um baque pra mim primeiro porque eu tenho certeza absoluta que eu não usei aquilo que caiu então assim eu infelizmente eu não tive como provar minha inocência mas eu acredito que a verdade um dia ela aparece então tipo assim eu não tenho que ficar debatendo com ninguém na internet eu não tenho que ficar tipo tentando provar pra ninguém quem eu sou eu acho que as pessoas que convivem comigo sabem que eu não fiz então assim eu precisei daquele momento pra poder entender quem era Deus na minha vida eu acho porque assim o momento que eu tava viajando competindo e tipo fora um pouco assim da realidade eu tava um pouco fora do meu mundo é eu acredito que eu deixei de lado um pouco a minha fé eu acredito que eu deixei um pouco de lado ter mais Jesus presente na minha vida ter Deus mais presente na minha vida então assim eu não orava eu não não era que eu não acreditava acreditava que aquilo que tudo tava acontecendo na minha vida era somente por esforço meu então eu precisei ser parada pra poder entender que Deus ele manda e desmanda na nossa vida ele vai te botar no caminho certo no momento certo e se for pra ele cortar aquele caminho ele vai cortar então assim talvez se eu tivesse competindo esse tempo todo talvez eu não ia estar com a mentalidade que eu tô hoje eu acredito que hoje eu me vejo um atleta muito diferente do que eu era por mais que eu esteja fora das competições mas eu tenho outro foco sabe hoje em dia eu penso muito mais no meu jiu-jitsu em mim no que eu posso melhorar eu volto pra casa pensando no que aconteceu nos treinos e isso eu não era dessa forma sabe eu treinava ganhia ganhava então pra mim tava ótimo sabe eu nunca fui aquele tipo de pessoa que nossa passava o dia inteiro treinando sabe 24 horas treinando estudando jiu-jitsu como eu sei que tem muito atleta que faz nunca fui uma atleta de fazer tanta preparação física nunca fui atleta de tomar suplementos tipo então assim eu como eu disse eu acho que o jiu-jitsu me escolheu então eu precisei desse momento eu acho que hoje eu tenho ciência disso que foi um momento pra eu poder me reconhecer eu acho que no momento em que você tá treinando pra uma competição por mais que você falou que você fosse que você seja um atleta meio desencarada assim coisas assim você acaba ficando com o foco em competir e se você ver resultado então fica difícil você saber no que você tá errando tá errando eu sempre falo isso pras pessoas principalmente no meu quadro né que eu escuto aqui faixa branca a gente as vezes fica frustrado com derrota que não sei o que mas cara eu acredito que na derrota ou nesses momentos de dificuldade é o momento que você mais para pra refletir tipo peraí eu preciso melhorar e se você tá só numa sequência de tô bem tô bem tô bem número um do ranking campeão mundial campeão disso campeão daquilo você não para pra refletir né de preto eu tava desde 2016 sem perder sabe então tipo assim não que eu tava acomodada porque eu continuava treinando sabe eu nunca deixei de treinar o único período que eu fiquei sem treinar mesmo foi quando aconteceu isso do doping eu acho que eu fiquei seis meses muito mal que foi um período de depressão até entender tudo que tava acontecendo então assim eu fiquei esse tempo sem treinar desse tempo pra mim mas tipo eu nunca fui uma atleta tipo ai nossa senhora eu preciso disso focada sabe focada focada 100% acho que hoje eu tô outra Tayane sabe acho que vai ser o recomeço da minha volta sabe ansiosa tô ansiosa tipo o o o o o o E aí